Os falcões são aves predadoras que caçam durante o dia, quando as galinhas estão correndo, arranhando e bicando, enquanto procuram sementes, insetos e vermes. Com sua visão aguçada, um falcão faminto pode pousar no alto de uma árvore, onde suas galinhas não saibam que ele está lá, até que ele desça para atacar. Usando suas guerras afiadas, um falcão geralmente mata sua galinha rapidamente com um ataque mortal. E esse modo dá muito certo na maioria das vezes. E o pior, depois que um falcão consegue matar uma galinha em um certo lugar, é bem provável que volte mais vezes para matar outras galinhas. Porém, às vezes isso pode dar errado. Principalmente se o falcão atacar uma ave que não está a fim de morrer, ou tem outro motivo para lutar. E nesse caso, uma galinha valente demonstrou todo o seu instinto de proteção ao enfrentar um poderoso predador que atacou seus pintinhos. Esse é o momento incrível que um falcão desceu do céu e foi diretamente atacar um grupo de pintinhos que estava andando com sua mãe. O falcão achou que seria uma refeição fácil. Mas a galinha partiu sem medo para cima dele e precisou fugir rapidamente. A galinha poderia até matar o falcão com chutes e bicadas, caso ele não tivesse fugido, ou poderia ter morrido tentando. Isso nunca saberemos. Dessa vez, esses pintinhos tiveram orgulho de sua mãe galinha, que não teve medo de enfrentar o predador para salvar suas vidas.